Um homem foi detido em Barcelos por ter incendiado a casa onde vivia com a mulher. O reformado é suspeito do crime de violência doméstica. Aos 70 anos, e num quadro reiterado de comportamento criminoso contra a mulher, o passado domingo foi a gota de água. Segundo a PJ, por motivos fúteis, ao final de tarde domingo o reformado chegou à casa onde vivia com a companheira em Barcelos e atiou fogo ao quarto do segundo andar da habitação. Apesar dos familiares terem alertado a tempo os bombeiros da localidade de Via Todos, o incêndio acabou por destruir parcialmente a casa e provocou danos em praticamente todo o edifício. A casa ficou inabitável. O fogo foi investigado pelas autoridades que perceberam a mão criminosa na origem do incêndio. O suspeito foi detido pela PJ, indiciado pelo crime de incêndio em habitação e de violência doméstica.